Oi espossada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que esteja bom Ai meu Deus do céu, estralei a mão, chegou a herder Mas isso aqui da cara do inimigo, querida Foi um sucesso Bom, vim aqui hoje pra lá testar as coisas que vêm da China Fubá do céu Preciso testar urgente aqui Pra ajudar vocês, pra vocês não gastar o dinheiro que vocês ganham Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil Então, ó, isso não foi assim De fim, Fubá, vocês me dê valor Hoje nós vamos testar Essa furadeira aqui, ó, que na verdade eu comprei como furadeira Mais parafusadeira, mas ele põe o quanto pra vocês Serve pra tá colchando um parafuso Outro na sua cabeça, o dia que você estiver meio desorientada Também, né? Não vai perder não Vamos testar esse mixer, Fubá do céu Ele serve pra bater ovo, bater bolo Bater, bater coisas no geral Só não pode bater as caçuletas, né? Preciso testar esse aqui também pra você, Fubá Vamos testar esse ventilador De pescoço, pra você, porque é uma pessoa que é muito Calorenta, que qualquer coisa tá se abandonando Você que vive suando, com o sovaco Pingando, esse daqui diz que ajuda Um pouquinho, é praticamente como que eu posso dizer Quer dizer, um ar condicionado De pendurar no pescoço, diz que é bom Não sei, vamos testar também, Fubá Antes de eu testar essas coisas aqui Preciso que você se inscreva Urgente nesse canal, Fubá do céu Não seja coração peludo É só apertar o vermeinho, Fubá Apertou, já tá escrito, não cobra, é de graça Quando você se inscreve, você se torna amigo Aqui nosso do canal Quem tá assistindo, você que tá se inscrito, é a jaguarada Tá assistindo tudo em clandestino Então se inscreva, Fubá Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube visual Não sei se tem vídeo novo E vamos que vamos testar as coisas, Fubá Bom, o primeiro de tudo que eu quero testar É esse ventiladorzinho aqui, ó Ele é desse tipo, Fubá Ele serve assim, ó Você vai apertar o botão aqui Ele é carregado que nem celular Aperta o botão, ele sai o vento, o disque Aí você põe aqui no seu pescoço Ele tem ajuste, ó Pra quem tem pescoço mais largo Você põe aqui Pra quem tem pescoço mais estreito A carca aqui, ó Olha lá, ele fica desse jeito Se você é uma pessoa que você não sente calor assim no pescoço Mas você tem muito calor na macurinha Vou tá fazendo uma demonstração aqui pra vocês, ó Você pode montar nele que nem um cavalinho assim Daí vai o vento, né? Não vou falar onde Porque isso aqui é um canal de família, querida É sim, Fubá É um canal louco de família Então já dá, né, pra tá... Aquetando faixa, se assim a gente pode dizer Não, mentira, já não é de fazer isso, viu Imagina se você levar um choque no zóio de Tundera Você vai gritar mais que o Thundercat, querida Ô, então, Fubá, ó É que nem o Creu, praticamente Só que só tem três velocidades Cadê o negócio, senhor? Perdi o botão? Aqui, ó Aperta aqui Sai um ventinho Dá pra você escutar? Aperta de novo Sai um vento maior E aperta de maior vez Era pra sair uma ventania O ar entra por aqui E sai por aqui Por isso que vai pra cima Daí a gente põe assim, ó E o ar vai Ai, ai, que legal Deixa eu testar aqui no IV Cadê? Imagina dar um curto-circuito no meu pescoço 220, eu pulo pra trás Que nem a Dayana dos Santos Ai, meu pescoço é fino Eu tenho a barriga grossa E o pescoço fino Ah, sai um ventinho, Fubá Nossa, até que é gostosinho Gente! Eu vou sair lá no sol pra nós ver Ó, não vou dizer o que tem O maior sol do mundo aqui, ó Mas tá calor aqui fora Cadê? Aonde que aperta minha coisa aqui? Me ligar meu... Meu ABC, perdê? Nem ABC, como que chama? Não tem nome esse negócio aqui Não veio nome na caixa Ó, ligou aqui Colocar no máximo, Fubá Ai, meu Deus, caindo? Ele faz um vento Faz um vento mais ou menos Ó, não vou dizer pra vocês que resolve, Fubá Ajuda a dar uma refrescada Só que é barulhento, eu acho Não tem como não fazer barulho, né? Deve ter um desse pra pôr no sovaco Mas assim, não sei, Fubá Talvez você tá limpando a casa Você quer só um ventinho Sentir, mas isso aqui Pior que o vento vem na orelha da gente Isso aqui deve dar uma dor de ouvido A gente chega numa idade Se você receber muito vento no ouvido, querida Amanhece latejando no outro dia Mas não sei Ele faz ventinho, Fubá Mas falar pra vocês que refresca Eu não posso prometer, não Vai dar uma sensação gostosa Deixa eu desligar Pra ver como que é agora Ah, não Ele dá uma sensação gostosinha, sim Eu não vou dizer pra vocês Que vale a pena comprar Se vocês ganharem, vocês usam Deixa eu ligar de novo Ah, gostosinha até, Fubá Sabe o que ele podia fazer? Tocar música também, né? Venta e tocar música Daí já era alguma coisa Você sai andando pra rua Era uma música ventando na sua orelha Mas isso aqui tá com a cara Que vai dar dor de ouvido Ficar usando Que não tá escrito Eu acho melhor deixar quieto Tá com a cara que a gente usa Isso aqui meia hora Você amanhece com o ouvido vazando E com a garganta inflamada Mas que venta, venta, Fubá Ele faz um vento, sim Vou até pegar um papel Pra vocês verem o quanto que ele venta Ó, na fonte de caderno Que vocês verem aqui, ó Pra vocês verem o quanto ela flutua, ó Não flutua, na verdade Não tem força pra isso Nem as duas juntas Ah, não, ó Com as duas juntas, tá, ó Ah, é um ventinho assim Como que eu posso dizer? Uma brisa marítima, né, querida? Então tá aqui Eu não gastaria dinheiro com esse negócio, não Próximo aqui, Fubá Que eu vou testar Aproveitar o cenário aqui É esse negócio de bater as coisas Ó, ele vem o motorzinho dele Ele vem essa negócio Como que eu posso dizer? Esse negócio aqui E vem esse daqui também, Fubá Eu não sei qual que é a diferença De bater com um ou com o outro Não sei Você que é boleira, pãozeira Batedeira das coisas na sua casa Me diga aí Escreve nos comentários pra mim Que eu não sei E veio também, Fubá Esse aqui que eu achei mais interessante, ó Esse negocinho Deixa eu tirar as peças De picar as coisas Sabe com o que fala? É um processador, né? Eu achei louco de bom isso daqui Veio também com separador de ovo Mas isso aqui não conta Você quer café com leite, né, Fubá? Ninguém quer Então vamos testar, Fubá Essas coisas aqui pra nós ver Primeiro de tudo que eu vou testar Vamos bater Bater O que que eu vou bater aqui? Eu não tenho o que bater Vamos pôr arroz Pronto Eu tive uma ideia Vamos pôr arroz Ó, coloquei arroz na latinha que vocês mandaram pra mim uma vez de presente Vamos pôr aqui Vamos ver Se bater arroz Significa que bate as coisas Ah, caiu tudo Arroz Virou um retame aqui Daí você coizeia aqui Só se encaixar Será que é assim? Ah, não Tem uma pecinha aqui, ó Nossa, sorte que eu não pinchei no lixo Tava quase pinchando Só se encaixar aqui, ó A pecinha Pera aí Ai, descoizou tudo Daí põe o negócio Ai, meu Deus Eu não nasci pra isso Eu nasci pra ser patroa Eu não acerte Olha que de arrozera que tá aqui Vai juntar rato aqui em casa Daí, Fubá Pera aí que caiu É só colocar aqui Encaixar E bater Disque Colocar aqui pra ver Não tá batendo Ai, meu Deus Ai, tem três velocidades também, Fubá É praticamente uma dança do Creu Aperta uma Ah, duas vezes funciona Mais uma piora Na terceira vai pular pra cima Tem que dar duas abertadas Agora tá escrito em chinês Aperte duas vezes Quem que vai conseguir ler aqui Alguma chinesa me ajuda Pelo amor de Deus Eu encaixo aqui E aperto duas vezes Olha Olha lá Vou aumentar a velocidade Meu Deus do céu Ficou louco o negócio E bate bem batido Olha lá, ó Mais Falei, eu nasci pra ser patroa, querida Eu não sei muito se você escolhe de cozinha Mas ele não serve pra fazer A farinha do arroz Porque não bateu Aí, ó Se você bater uma coisa Que precisa bater mais bem batida É melhor colocar no liquidificador, né, querida? Vamos testar aqui a outra parte Porque eu preciso de um ovo Pelo menos ovo tem que ter aqui, né? E vamos pegar esse daqui, ó Só encaixar, Fubá Olha lá Vou ver se bate o ovo Eu lembro pro omelete do dia a dia, né, gente? Eu tenho que prestar esse negócio aqui Ó Abrir com a mão só Tcharam Agora vamos ver se, né? Se funciona o nosso ovo batido Gente, pelo amor de Deus Eu nem lavei a mão Vocês perceberam? Eu tenho certeza Ó Apertou duas vezes Rodou Daí só pôr aqui, ó Ai, pelo menos pra isso serve Olha lá, Fubá do céu Aumentar a velocidade Olha aí O omelete sai na hora Gente Pra bater um toddy alguma coisa Não, pegar um copo com água Pra eu ver Eu acho que esse redondinho Na verdade é de bater toddy Pegar esse copo aqui, ó Que ele era do bar Amanheceu aqui em casa Não sei como Uma força do destino Trouxe esse copo do bar Aqui pra minha casa Vamos supor que seja Um copo de leite com toddy Olha lá, ó Ai, meu Deus do céu Lavor Ai Lavor Que bancada aqui Ah, meu Deus O que vocês tão fazendo Se você não vem limpar o negócio aqui Tá um retâneo de água Aqui em casa Um dilúvio Bando de reganhado Só fica aí criando bunda Vocês vão Nossa Hoje você passa A porta da rua É a porta de casa Vocês vão ver A cor do é É a raca hoje Sombração da minha mãe Gente, desculpa Eu devo ter jogado taco Com o cajado de Moisés Pra merecer uma produção dessa Mas Eu achei que super funciona, Fubá A única coisa que eu não gosto Muito desses utensílios aqui É que Quando você precisa Eles não tão com bateria Eu acho que não bate As coisas fortes também Tipo uma massa de bolo Não vai bater Vai pro dia a dia, né, Fubá Tá ótimo Nossa, um cheiro de ovos aqui Creme dos pais Puro cheiro de bafo de raposa Agora eu vou testar esse daqui, ó Que eu comprei pensando que era uma furadeira de parede, Fubá Do céu Mas não é É uma parafusadeira Mas tá bom também, né Ele veio com alguns parafusinhos aqui Lá tem o jogo do parafusinho Lá não, aqui na internet Só você caçar o jogo do parafusinho aqui, ó Pra mim veio pelo menos dois Mas eu achei interessante Mesmo que seja parafusadeira Quer dizer, se funcionar, né, querido Não adianta nada Você aperta aqui, ó Ele acende a luzinha Pra você descochar um parafuso de noite Se você apertar aqui Ela vira pra um lado Se você virar a coisinha aqui Ela vira pro outro Por exemplo, você tá Separando o seu marido Mas ele não vai embora Se você quiser desmontar a guarda-roupa inteirinho E jogar as tábuas tudo lá na rua Com a roupa dele Você faz Ninguém te impede Porque agora você tem a ferramenta Daí, Fubá, eu achei legal também Você aperta aqui, ó Você vira assim Ele fica retinho Aqueles vão que você quer tirar o parafuso Às vezes não cabe a parafusadeira Daí tem essa daqui Bom, vamos ver se presta, né, Fubá O importante é prestar Eu queria que fosse furadeira Eu tava querendo furar essa parede aqui de casa Nem que a hora que eu fosse embora Deixar essa parede mais furada Que tábua de pirulito Mas eu tenho uma proposta legal aqui também Quer ver, ó Nossa, que calor, meu Deus do céu Tava falando mais do negócio Agora há pouco Eu já tô pegando Deixa eu ver Agora eu tô com calor Vou ver se tem resorte Nossa, ele dá uma Um tchan Cadê? Que eu ia mostrar pra vocês Ah, os parafusos Ele vem com imã Pra poder grudar Deixa eu tirar uma aqui pra vocês verem Olha lá, ó Colocou aqui Já grudou, Fubá Olha lá, ó Não cai Nossa, eu vou parar com esse negócio aqui Eu já senti meu ouvido mandando beijo Vamos ver se ele desparafusa, Fubá Esse que é o importante Qualquer lado que é desparafusar Pra cá É pra cá Vamos ali Vamos tirar uma Uma capinha da tomada aqui pra ver Se funcionar aqui Quer dizer que funciona Se não funcionar pode pinchar no lixo, né? Comprou à toa Vamos ver Gente Olha lá, não é que funciona mesmo? Saiu o negocinho Mas não gruda Pensei que grudava que nem imã Nossa, que vagabundice Deveia grudar o parafuso aqui Mas lá, ó Quer ver, ó Colocou aqui Meu Deus do céu, funciona Olha Vamos tentar com ele de comprido Pra nós ver Assim Olha, dá pra desmontar a casa inteirinha agora, meu amor Peraí, tá do lado errado Coloca o parafuso aqui Agora tem que mudar o lado aqui Pra ele coisar Ai A hora que chega o parafuso A mão da gente vai junto Eu acho que a hora que termina de parafusar Ele devia travar Mas não trave Vou colocar outro parafuso aqui Ele devia, tipo assim A hora que o parafuso chega no destino dele Para sozinho Mas não para, não E eu acho que devia grudar que nem imã Aqui, mas não gruda Olha lá Vou parafusar Olha lá Já coisou Gente, que praticidade A parafusadeira do ano 2000, querida Vamos testar aqui, ó O trinco da porta Ai, viciei Destruir a casa Meu Deus, vai sair na hora Olha lá Vou pôr de volta Daí é só apertar o botãozinho Pra ele virar do outro lado Gente do céu Ai, adorei Esse daqui funciona, fubá E o melhor que eu falei pra vocês É que quando tem a luzinha aqui, ó Dá pra coisar até no escuro Meu Deus Quero sair caçando o parafuso pela vida inteira agora Gente, esse é o vídeo de hoje, então Eu espero que vocês tenham gostado Dos negócios que eu trouxe O vídeo super tecnológico do futuro Ano 2000 Adorei testar as coisas, fubá Eu espero que em breve eu possa testar mais coisas aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotada de as coisas pra vocês Dê uma fuçada, boba Com quem não quer nada E traga mais gente pro canal, viu É importantíssimo que você traga Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu O mais importante é que nós tamo junto aqui Eu tenho vontade de abraçar vocês tudo assim Tchau Até o próximo vídeo Tchau